De volta agora para a saída da tumba, meu Deus do céu, que susto, Lara, Lara, sobe, Lara, Lara, meu Deus, sobe, isso, nossa, que susto. Fala aí, Raiders, tudo certo, tudo em paz, sejam muito bem-vindos à continuação do nosso detonado de Lara Croft and the Guardian of Light. Nessa primeira etapa do vídeo, nós vamos fazer os seguintes objetivos. Pegar a pontuação máxima de 290 mil pontos, pular 12 vezes sobre uma armadilha tripla, derrotar a Leglion, a rainha de todas as aranhas, e coletar 10 crânios vermelhos. O outro desafio de ativar um buraco em uma única tentativa, nós vamos fazer depois, e eu vou explicar com detalhes a respeito desse objetivo durante o nosso vídeo. Para jogar essa fase, eu estou usando os seguintes artefatos e relíquias. Eu estou usando a Coruja Dourada, que me dá mais defesa, e eu também estou usando a Flecha de Argila, que melhora as minhas armas, mas tira um pouco da minha defesa. Eu também estou usando a relíquia, o Cetro Dourado de Huitzilopochtli, se é que eu falei certo. Essa relíquia regenera a minha saúde e também a minha barra de munição, beleza? Bom, vamos começar aqui lindamente. Nosso objetivo é passar pela tumba da aranha, chegar até o fundo da tumba para pegar um atalho, ok? Deixa eu até ver as armas aqui que eu estou equipadas. Isso mesmo, vamos continuar aqui com essa arma lindamente, que vão aparecer algumas aranhas logo aqui de cara, e a gente quer matar todas elas para a gente pegar a pontuação máxima, hein? Ó, elas estão vindo. Mete bala nas aranhas. Eu odeio aranhas, então isso para mim está sendo um tanto satisfatório. Morre! Deixa eu mudar para outra arma que agora acho que fica melhor. Morre! Morre! Ok, muito perto. Opa! Ok. Uma já explodiu. Como vocês podem ver, essas aranhas maiores, elas explodem e mandam as bolinhas tóxicas delas, ok? Bom, já peguei uma munição aqui. Vou interagir com essa alavanca uma vez, para ativar outras aranhas. Ok, estamos bem. Vai aparecer mais uma aranha. Ela está lá embaixo, só esperando a hora certa. Pronto. E agora sim, a gente pode puxar essa alavanca. Beleza! Pular esse buraco, joga o gancho e sobe. Beleza! Já continua com a sua arma equipada, porque vão aparecer mais aranhas. E a gente vai meter bala em todas elas. Cadê as queridinhas? Que não são queridinhas. Toma! Vem cá! Pronto! Aqui tem munição, né? Isso mesmo. Show de bola! Podemos avançar lindamente. Vou pegar esse pontinho aqui. Aqueles outros pontos ali, esses brilhantes lindos e maravilhosos. E a gente precisa chegar ali no fundo, onde tem aquela armadilha gigantesca, lá no fundo da tumba. Ok? Vamos avançar aqui lindamente. Vamos por esse lado aqui. Pula, joga o gancho, corre na parede e lindo e maravilhoso. Vamos pular nesse contrapeso. E esse contrapeso vai começar a empurrar a ponte ali embaixo, que leva para a saída da tumba. Beleza? Show! Nós acionamos o primeiro contrapeso. E existem outros. Nós precisamos acionar todos esses contrapesos conforme a gente faz o nosso caminho para o fundo da tumba. Beleza? Vamos avançar aqui lindamente. Show de bola! Vai aparecer mais aranha. E mete bala nelas. Show de bola! Pega os brilhantes. Nessa etapa aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou entrar nessa área e eu vou subir nessa bola aqui. Show! As aranhas não me alcançam daqui e eu posso atirar em todas elas com tranquilidade. Tem aranhas gigantes aqui, tá? As aranhas maiores e elas podem dar dano na gente aqui em cima. Cadê elas? Morre, querida! Olha elas aí, ó. Explodiu! Ah, levei dano. Não queria levar esse dano, mas tudo bem. Bora! Ok, dei um mortal ali muito épico. Opa! Beleza, estamos bem. Vamos pegar aqui esse kit médico, esse pontinho, o crânio vermelho e vamos usar essa bola aqui nesse buraco de fogo, ó. Show! Já peguei essa munição. Vamos avançar aqui lindamente. Aqui vai ter uma tumba de desafio. Já vou entrar nessa tumba e presta atenção nessa tumba, hein, galera. Essa tumba em si não é um quebra-cabeça. Ela é uma armadilha, ok? Ali no meio tem um botão e também tem uma arma, que é o lança-chamas. Eu vou pegar essa arma e já vou equipar essa arma, porque vai cair a aranha do teto. E eu quero torrar todas essas aranhas! Ah! Morram! Morram! Show! Isso é muito bom! Podemos sair daqui com alegria e avançar na fase. Ok, vamos avançar aqui por essas escadas. E olha só que interessante. Chegamos na área que tem um objetivo que é bem difícil de fazer, ok? Nós precisamos destruir essa armadilha e ao mesmo tempo ativar esse buraco aqui, ó. A gente precisa pegar essa bola aqui e conforme a gente explode a armadilha, essa bola tem que vir no embalo direto pra cá, na primeira tentativa, ok? E cair nesse buraco. É um tanto difícil de fazer. Eu vou tentar fazer, mas se eu não conseguir, não tem problema. Vou tentar fazer esse desafio depois, tá? Ahn... Bum! É, não deu. Não deu. Vamos matar esses inimigos aqui. Saiam da minha frente. Deixa eu voltar pra essa arma aqui. Eu acho que ela é melhorzinha. Opa! Opa! Aranhazinho da escada. Não lembrava disso. Morre! Morre! Ok, estamos bem? Não. Ok. Show! Já vou pegar esse pontinho, vou pegar aqui essa munição, show de bola. Como vocês podem ver, não vale a pena a gente se estressar com esse desafio agora, porque não tem como você tentar esse objetivo de novo. Só se você reiniciar a fase ou se você morrer. Mas se você morrer, você vai perder o multiplicador de pontos e os seus pontos vão diminuir, ok? E aí fica muito mais difícil da gente conseguir pegar a pontuação máxima, ok? Bom, vou aproveitar que eu tô aqui e jogar uma lança aqui, entrar nessa passagem pra pegar esse upgrade de munição. Show! Vamos descer aqui lindamente. Já vamos colocar a bola aqui no buraco pra gente avançar. Depois a gente se preocupa com esse desafio, ok? Tem uns bichos aqui. Queima! Queima! Sai! Opa! 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 Deu certo. Queima todo mundo. Beleza, estamos indo bem. Essa aranha aqui quase que não morre. Já conseguimos pegar 200 mil pontos, isso é muito bom. Cadê o grandão? Morre grandão. Sai! Calma aí. Pronto, assim ele não veio. Pronto, morreu? Morreu! Show! Ah é, eu tô com a relíquia que regenera a munição, né? Então a gente tá de boa. Vamos avançar lindamente? Vamos pegar esses brilhantes aqui. Voltar pro lança-chamas. E cadê as aranhas? Olha elas ali. Morram! Queima! Pronto, estamos bem. Podemos avançar lindamente. Vamos pular nesse outro contrapeso bem aqui. Ele vai garantir acesso pra aquele outro contrapeso. E nós empurramos a ponte mais um pouquinho. Show! Vamos avançar aqui lindamente. Pula lindamente. Pula lindamente. Tem mais aranha. Queima todas elas. Já vou atirar naquela danada ali. Ok. Perfeito. Vou pra esse cantinho aqui rapidinho pra gente pegar mais um objetivo. Bem aqui, ó. Precisamos pular 12 vezes nessa armadilha tripla, ok? Vamos ficar aqui. E uma, duas, três, quatro, cinco... Opa! Calma que... Ai, não deu. Pera. Vou ter que reiniciar. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Olha, deu certo. Não precisou reiniciar. Beleza. E agora sim eu vou pra cá pra pegar esse crânio aqui. Vou explodir esse vaso aqui só pra pegar esse kit médico. Não precisou. Vou explodir isso aqui só por segurança. E já vou matar as aranhas que vão vir ali, ó. Pronto. Morre. Opa! Essa aranha aí não morreu por quê? Sai. Beleza. Destruindo essa armadilha tripla, a gente pega mais um artefato. Acho que é um artefato, né? Isso. Beleza. E agora sim a gente pode avançar na fase lindamente. Vamos pegar o caminho de onde as aranhas vieram. Bem aqui. Vamos pegar aqueles pontinhos. Show de bola. Vou pegar esses outros pontinhos e olha só que interessante que temos aqui, ó. Pisou, uma armadilha levanta, ok? Mas a gente tem tempo de sair da armadilha, ok? Já vou pegar esse crânio que agora está disponível. Vou avançar por aqui lindamente. Show de bola. E aqui a gente tem uma série de armadilhas. E essas armadilhas vão abrir essa tumba opcional bem aqui, ó. Mas a gente precisa pisar em todas as armadilhas para ela abrir, ok? Eu não vou me preocupar com isso agora porque eu quero pegar a pontuação máxima primeiro. A gente vai voltar para cá, ok? Antes de mais nada, vamos pegar esses crânios aqui. Show de bola. Deixa eu sair por aqui. Ok, estamos bem. Deixa eu vir por aqui. Show de bola. Já vou pressionar esse botão. A continuação da fase está aberta e eu vou para lá. Já deixou estourar esses vasos aqui. Beleza, não preciso de nada. Pegar o lança-chamas. E pula. Tem mais aranha. Queima todas elas. Ok, estamos indo muito bem. Vou jogar o gancho aqui. Vou descer por esse paredão. E pegar aquele upgrade de vida. Show. Vamos voltar. Vamos avançar lindamente. Tem mais aranha, obviamente. Olha elas ali. Pronto. Já manda elas lá para o inferno. Vamos avançar aqui lindamente. Vai aparecer mais aranha. Obviamente. Ok, queima todas elas. Ok, morre. Opa! Tem mais? Eu sei que tem. Cadê? Vem cá. Eu sei que tem. Olha ela aí. Cara, olha só esse delay para ela morrer. Me dá sempre um susto. Bom, vou pegar aqui a nossa lança. Vou mirar ali naquela armadilha. Estou pisando num botão e esse botão fez aquela armadilha ali da frente parar de girar. E agora eu vou jogar a lança. Ok? E a gente vai pular nessa lança para poder ir para o outro lado. Show. Vamos pular aqui. Lindamente. E vamos acionar esse último contrapeso. Beleza. Podemos sair da tumba. Isso é muito bom. Porém, a gente não vai finalizar a fase agora. Ok? A gente já já vai passar por aquela ponte, mas não agora. A gente vai pressionar esse botão de novo. A armadilha dessa vez vai descer. Pula na armadilha. Pula de volta. Cuidado com a aranha rainha. Meta a bala nela. Morre, querida. Morre. Morreu. E pegamos a pontuação máxima da fase. Vamos matar as outras aranhas aqui lindamente. Só porque a gente pode, porque a gente quer. Lindo. Perfeito. Opa. Ok. Show de bola. O final da fase é para lá. Não vou para lá ainda. Ok? Já vou, inclusive, equipar a arma nova que a gente pegou, que é esse rifle de ação rápido. Ele é muito bom, gente. É uma arma muito apelona. Gosto muito dela. Vou fazer o meu caminho de volta, ok? Por dois motivos. O primeiro. Agora que eu peguei a pontuação máxima, eu vou abrir a entrada daquela tumba opcional, que tem as armadilhas. Ok? Por aqui, a gente precisa pisar em todas essas armadilhas, ok? O caminho que eu faço é o seguinte, ok? Por aqui, ó. Vamos por aqui lindamente. Volta para cá. Faz essa curvinha. Ok. Faz essa curvinha. Lindo. Vem para cá. Já rola e pisa nesses dois últimos. Como vocês viram, não precisa pisar em todos na mesma tentativa, ok? Você pode sair desse tabuleiro, por assim dizer, e voltar a pisar nos botões por um outro lado, ok? Bom, vamos entrar aqui na tumba. Essa tumba é muito tranquila, por sinal. A gente só precisa jogar uma lança ali, ok? Pegar esse caminho aqui. Pula na lança. Como pisamos em todos os botões com armadilhas, agora a gente pode pegar o artefato que está ali dentro daquela salinha, por assim dizer, aqui da tumba. Vamos pegar o nosso precioso. Show de bola. E podemos sair da tumba. Beleza. Eu vou fazer o meu caminho ainda de volta, ok? Vou continuar voltando na fase. Não vou avançar na fase ainda. Vamos fazer um leve backing track aqui, ok? Vamos continuar por aqui lindamente. Vamos pegar essa escada aqui da frente. Beleza. Daqui eu vou pular pra lá. Show de bola. Vou continuar o meu caminho, ok? A gente meio que está fazendo o caminho de volta em 80% aqui na fase, ok? Vamos avançar aqui lindamente, sem estresse. Estamos passando pela primeira tumba opcional. Show de bola. Ok. Vamos continuar voltando. Lindo e maravilhoso. E agora eu vou pular nesse contrapeso aqui. E olha só o que vai acontecer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Está tudo girando. Está tudo descendo. Tudo isso pra gente poder pegar essa relíquia bem aqui, ó. Onde eu estou mirando. Olha ela ali. Uma relíquia muito bem escondida. Oh, meu Deus. Achei que eu ia com Deus. Não foi dessa vez. Pegamos uma relíquia. Muito legal. Vamos fazer o nosso caminho de volta agora pra saída da tumba. Meu Deus do céu. Que susto. Lara. Lara. Sobe, Lara. Lara. Meu Deus. Sobe. Isso. Nossa, que susto. Vamos fazer o nosso caminho de volta ali pra onde a aranha rainha apareceu. Beleza. Já vou equipar a minha lança. Porque a gente vai fazer uma leve escada pra pegar um crânio vermelho também. Bem aqui, ó. Vamos jogar uma lança aqui. Outra aqui. Outra aqui. E a gente usa a escada pra gente poder pegar a altura pra poder jogar essas lanças na parede, ok? E pronto. Pegamos a última caveira vermelha. E agora a gente pode sair daqui. Olha só o que vai acontecer agora na tentativa de sair da tumba. Não, isso não é verdade. Também acho, Lara. Mas não tem jeito. Vamos atirar ali. Explodiu. O negócio tá vindo. Se pendura. Deixa passar. E pronto. Podemos sair da tumba da aranha lindamente. Beleza. Pegamos todos os pontos. Isso é muito legal. E agora eu vou fazer aquele objetivo de ativar o buraco de fogo em uma única tentativa, ok? É puramente tentativa e erro, ok? Beleza. Cheguei aqui onde a gente precisa concluir esse objetivo bem chatinho e difícil, ok? Aqui é puramente timing. Você até pode fazer um cálculo aqui e tentar medir o movimento da armadilha e sincronizar o movimento com o buraco. Mas é bem chatinho. E não é que eu consegui de primeira nessa vez? Meu Deus do céu, cara. Que alegria. E agora sim eu vou reiniciar a fase pra fazer o outro desafio que falta, ok? Que é o desafio de tempo. O nosso time trial, ok? Vejo vocês daqui a pouquinho. Ok. Vamos nessa. Já sei sobre a tumba. Vamos indo. Vamos lindo. Sai rolando. Já ativa as aranhas. Mete bala em todas elas. Não perca tempo. Aqui não tem o que fazer porque as aranhas podem te atrapalhar, ok? Na hora de passar. Então vamos atirar nas bonitas antes da gente avançar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pera aí. Pronto. Ok, vamos ativar essa alavanca. Já desvia das aranhas. Olé. Tchau pra vocês. Sobe lindamente. Só vai. Só vai. Ignora as aranhas. Só vai. Só vai. Sai rolando o tumba abaixo. Oh, meu Deus. As aranhas caindo do teto. Minha nossa. Coisa feia. Vai. Show de bola. Já vamos pular aqui no primeiro contrapeso. Show de bola. A ponte ali tá sendo acionada. Beleza. Vamos lindo. Já sei dos objetivos. Bora, bora, bora. Vamos lindo. Vamos lindo. Vamos lindo. Olá, aranhas. Tchau, aranhas. Pressiona o botão. Show de bola. Já vamos pegar essa bola aqui. Vamos matar as aranhas no caminho. E olé. Bora, bora, bora. Olha elas vindo atrás. Tchau. Tchau pra vocês, suas chatas. Bora, bora, bora. Já vou descer por aqui que é mais rápido. Coloca a bomba aqui. E bum. Nossa, se eu conseguisse duas vezes seguidas nesse desafio, eu ia ficar muito bravo. Bora. Bora. Tchau, grandão. Pode ficar aí, putaço, que eu não tô nem aí. Olá, 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 olá. E pula. Show. Estamos indo muito bem. Estamos indo muito, 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 muito bem. Bora subir. Show de bola. Já pula no outro contrapeso. Já pula. Show de bola. Ignora as aranhas. Tchau. Vamos pressionar esse botão. Avançar na fase lindamente. Ignora as aranhas. Deixa elas pra trás. Show de bola. Já vamos acionar esse botão aqui. Beleza. Podemos avançar na fase. Bora que bora. Bora que bora. Pula. Show. Bora que bora. Estamos no final. Bora que bora. Falta pouco. Falta muito pouco. Já vamos jogar as lanças ali. E... Sai. 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 Opa. Opa. Olha só. Isso foi muito ninja. Foi muito ninja. Pula. Não era pra pular aqui, Lara. Oh, meu Deus. Bora. E pula no último contrapeso. Nós ativamos a ponte em menos de quatro minutos. Isso é muito bom. Agora é só finalizar a fase com alegria. Vou aproveitar e jogar esse tempinho pra poder pegar mais pontos. Porque caso vocês não saibam, esse jogo, conforme você vai pegando pontos, você vai desbloqueando roupinhas. Sim, então vale a pena você aproveitar esse tempo, matar os inimigos. Ué, a aranha não vai aparecer? Não? Tá bom, então. Pra você matar os inimigos que aparecem, pra você poder pegar esses pontos extras, ok? Pra ficar mais fácil de você conseguir desbloquear essas roupinhas, ok? Já estamos aqui na ponte lindamente. Vamos atirar ali como de costume. Bum. Já se pendura. Beleza. Passou. Show. Podemos sair aqui lindamente da tumba da aranha. Show. Concluímos todos os objetivos. Isso é muito legal. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. que vocês tenham se divertido e que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.